Eu não acho nada, eu tenho certeza Eu quero só viver a alegria real O mundo já zombou de mim, me fez tanto mal Não vou ficar pegando as migalhas da mesa Porque eu sou herdeiro sim, da realeza Oh Jesus, eu não vou viver do sol e de ninguém Vou conquistar meu sonho também Não passo pela vida sem acontecer Oh Jesus, eu agora estou andando na frente Só a fé faz diferença na vida da gente Não vim parar viver só por viver Eu não acho nada, eu tenho certeza Pela minha fé sou mais que vencedor A minha alegria não é de fachar Assim para vencer não abro mão por nada Ter vida abençoada Eu não acho nada, eu tenho certeza Pela minha fé sou mais que vencedor A minha alegria não é de fachar Assim para vencer não abro mão por nada Ter vida abençoada Eu quero só viver a alegria real O mundo já zombou de mim, me fez tanto mal Não vou ficar pegando as migalhas da mesa Não, porque eu sou herdeiro sim, da realeza Oh Jesus, eu não vou viver do sol e de ninguém Vou conquistar meu sonho também Não passo pela vida sem acontecer Oh Jesus, eu agora estou andando na frente Só a fé faz diferença na vida da gente Não vim parar viver só por viver Eu não acho nada, eu tenho certeza Pela minha fé sou mais que vencedor A minha alegria não é de fachar A minha alegria não é de fachar Assim para vencer não abro mão por nada Ter vida abençoada Eu não acho nada, eu tenho certeza Pela minha fé sou mais que vencedor A minha alegria não é de fachar A minha alegria não é de fachar A minha alegria não é de fachar Mas se para vencer não abro mão por nada Ter vida abençoada Eu não acho nada, eu tenho certeza Pela minha fé sou mais que vencedor A minha alegria não é de fachar A minha alegria não é de fachar Pela minha fé sou mais que vencedor A minha alegria não é de fachar A minha alegria não é de fachar A minha alegria não é de fachar Assim para vencer não abro mão por nada Ter vida abençoada Eu não acho nada, eu tenho certeza Obrigado, mãe Obrigado, mãe Obrigado, mãe Por chorar abraçada comigo Enfrentando os meus desafios Me ensinando o caminho que devo andar Me levando pra casa de Deus Me livrando dos laços Com os seus abraços Sabedoria que Deus lhe deu Obrigado, mãe Por colocar na nossa mesa o alimento Total quentinho Por cuidar da minha vida E me dar tanto carinho Eu louvo ao Senhor Por tua vida Mulher de Deus Eu te amo, mãe Até parece que o cordão milical Nem foi cortado Se eu pudesse eu ficar No teu botão Do teu lado Te fazendo carinho Te fazendo carinho E recebendo amor Te agradeço, mãe Obrigado, mãe Pelos joelhos dobrados Cansados Com os seus abraços Com os seus abraços Eu te amo, mãe Eu te amo, mãe Até parece que o cordão milical Nem foi cortado Se eu pudesse eu ficar O tempo todo Do teu lado Te fazendo carinho Te fazendo carinho E recebendo amor Obrigado, mãe Obrigado, mãe Eu te amo, mãe Eu te amo, mãe Eu te amo, mãe Eu te amo Sobre o mesmo céu Eu e você Com o sonho por outros Tantas vezes eu tão perto E você a uma lua De ser feliz Eu te decorei no sol olhar Te gravei aqui no meu coração Nossa música está no ar Com o som de catedrais O teu Deus é meu Deus Tua nação meu lugar Onde fores irei E o que tiver que passar Eu passarei contigo O amor faz milagres Tudo pode crer Nem me lembro de mim Sem você O teu Deus é meu Deus Tua nação meu lugar Onde fores irei E o que tiver que passar Eu passarei contigo O amor faz milagres Tudo pode crer Nem me lembro de mim Sem você Amor 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 Eu te sonhei Amor Meu amor Te seguirei Te seguirei O teu Deus O teu Deus é meu Deus Tua nação meu lugar Onde fores irei E o que tiver que passar Eu passarei contigo O amor faz milagres Tudo pode crer Tudo pode crer Nem me lembro de mim Sem você O teu Deus é meu Deus O teu Deus é meu Deus Tua nação meu lugar Onde fores irei E o que tiver que passar Eu passarei contigo O amor faz milagres Tudo pode crer Nem me lembro de mim Sem você Nem me lembro de mim Sem você Nem me lembro de mim Que melhor que Deus dá Bendito seja o Senhor Digo de todo o ano Vamos a casa de Deus Pra celebrar Bendito seja o Senhor Digo de todo o ano Vamos a casa de Deus Pra celebrar O que que é a vontade Essa casa é a casa do Pai Pode chorar Pode ver Jesus É demais Ouvi com as mãos Para os céus com palmas também Essa alegria Que o mundo tem Que vida Que vida Que vida Que Deus deu Que vida Que vida Que vida Que Deus dá Que vida Que vida Que vida Que Deus deu Que vida Que vida Que vida Que Deus dá Bendito seja o Senhor, digno de todo louvor Vamos à casa de Deus pra celebrar Bendito seja o Senhor, digno de todo louvor Vamos à casa de Deus pra celebrar Diga a vontade, essa casa é a casa do Pai Pode chorar, pode vir, Jesus é demais Vou vir com as mãos para os céus, com palmas também Essa alegria daqui e o mundo também Que vida, que vida, que vida que Deus deu Que vida, que vida, que vida que Deus dá Que vida, que vida, que vida que Deus deu Que vida, que vida, que vida que Deus dá Que vida, que vida, que vida que Deus deu Que vida, que vida, que vida que Deus dá Que vida, que vida, que vida que Deus deu Que vida, que vida, que Deus dá E vida, que vida, que vida que Deus deu E vida, que vida, que vida que Deus dá E vida, que vida, que vida que Deus deu E vida, que vida, que Deus deu E vida, que vida, que Deus deu Que vida, que vida, que vida, que Deus dá Que vida, que vida, que Deus dá Que vida, que vida, que Deus dá É festa, eu vim com vestes de louvor pra festa, buscar o óleo da alegria na festa, saltar, cantar e gozejar na presença do rei. É festa, eu vim com vestes de louvor pra festa, buscar o óleo da alegria na festa, saltar, cantar e gozejar na presença do rei. Vim buscar autoridade contra as hostes da maldade, vim buscar o azeite pra encher meu candeeiro, pra iluminar essa cidade com um som de liberdade. E livre dos vícios, doenças e do cativeiro, iremos juntos a festa. Com vestes de louvor celebrar a Cristo, aquele que venceu a morte foi ressuscitado. Com vestes de louvor celebrar a Cristo, já posso adorar face a face, o meu foi rasgado. É festa, eu vim com vestes de louvor pra festa, buscar o óleo da alegria na festa, saltar, cantar e gozejar na presença do rei. Vim buscar autoridade contra as hostes da maldade, vim buscar o azeite pra encher meu candeeiro, pra iluminar essa cidade com um som de liberdade. Pra iluminar essa cidade com um som de liberdade e livre dos vícios, doenças e do cativeiro, iremos juntos a festa. É festa, eu vim com vestes de louvor pra festa, buscar o óleo da alegria na festa, saltar, cantar e gozejar na presença do rei. É festa, eu vim com vestes de louvor pra festa, saltar, cantar e gozejar na presença do rei. É festa, eu vim com vestes de louvor pra festa, saltar, cantar e gozejar na presença do rei. É festa, eu vim com vestes de louvor pra festa, saltar, cantar e gozejar na presença do rei. É festa, eu vim com vestes de louvor pra festa, saltar e gozejar na presença do rei. Me liberta do rei, me liberta do rei. Já não quero ser igual, tanta coisa de mim se perdeu. O bem que eu quero fazer, Senhor, eu não faço. O mal que eu quero fazer, está diante de mim. Quando o homem que eu sou pela fé, diz que sim. Tem misericórdia, salva-me ante mim. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar, lágrimas de gratidão. É que morreram, é que morreram, é que morrer o velho eu em mim. E nasceu um novo coração. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar, lágrimas de gratidão. É que morreram, é que morreram, é que morreram o velho eu em mim. E nasceu um novo coração. Me salva, Senhor, de mim. Me liberta do meu eu. Já não quero ser igual, tanta coisa de mim se perdeu. O bem que eu quero fazer, meu Senhor, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, está diante de mim. O homem que eu era, diz não. O homem que eu sou pela fé, diz que sim. Tem misericórdia, salva-me de mim. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar, lágrimas de gratidão. É que morreram, é que morreram, é que morreram o velho eu em mim. Me nasceu um novo coração. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. É que morreram, é que morreram o velho eu em mim. E nasceu um novo coração. E nasceu um novo coração. Fiz-me aqui, mais uma vez Senhor. E nasceu um novo coração. E nasceu um novo coração. Teu amor, longe de Ti, ah, como eu sofri, hoje me achego, a Ti meu Deus, é Teu meu louvor. Quando eu chorar, julgue minhas lágrimas, dos meus pecados não te lembres mais, perdoa-me, esquece o que eu fiz, quero ser Teu, estou em Tuas mãos. Eis-me aqui, mais uma vez, Senhor, reconhecendo que não sou nada longe de Teu amor. Hoje de Ti, ah, como eu sofri, hoje me achego, a Ti meu Deus, é Teu meu louvor. Quando eu chorar, julgue minhas lágrimas, dos meus pecados não te lembres mais, perdoa-me, esquece o que eu fiz, quero ser Teu, estou em Tuas mãos. Quando eu chorar, julgue minhas lágrimas, dos meus pecados não te lembres mais. Não te lembres mais, perdoa-me, esquece o que eu fiz, quero ser Teu, estou em Tuas mãos. Quando eu chorar, julgue minhas lágrimas, dos meus pecados não te lembres mais, perdoa-me, esquece o que eu fiz, quero ser Teu, estou em Tuas mãos. Quando eu chorar, julgue minhas lágrimas, dos meus pecados não te lembres mais, perdoa-me, esquece o que eu fiz, quero ser Teu, estou em Tuas mãos. Amém Santo, santo, santo Te adoramos E vemos Tua glória em nós esplandecer Jesus, Filho dos Pais, exalas o amor Mais doce do que o próprio mel colhido da flor Reina em nossas vidas para sempre E faz morada eterna em nossos corações Tu sabes que Te amamos, mas é tão bom dizer Tua graça é bem melhor, Jesus, melhor que viver Tu que estás à direita de Deus Novas sãs vozes a Ti Subirão Contando o mundo rural com anjos Regidos por aflitos Tu que estás à direita de Deus Nossas vozes a Ti Subirão Te mudi todo o louvor Ainda mais perfeita Adoração 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 Santo, 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 santo Te adoramos E vemos Tua glória em nós esplandecer Jesus, Filho dos Pais, exalas o amor Mais doce do que o próprio mel colhido da flor Ele em nossas vidas para sempre E faz morada eterna em nossos corações E faz morada eterna em nossos corações Tu sabes que Te amamos, mas é tão bom dizer Tua graça é bem melhor, Jesus, melhor que viver Tu que estás à direita de Deus Nossas vozes a Ti Nossas vozes a Ti Subirão Nossas vozes a Ti Comando o mundo rural com anjos Regidos por aflitos Tu que estás à direita de Deus Nossas vozes ao Te subirão Digo de novo louvor Ainda mais perfeita adoração 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 Estar no lugar O que eu sonhei pra mim E ver tudo o que vou trazer Ultrapassar os limites O desafio é pra si É pra quem pode crer É pra quem pode ver mais além Existe um secreto É pra quem pode ver mais além Eu vou voar E eu vou voar Posso tocar o céu Vou tocar o céu Vou voar Estar no lugar O que eu sonhei pra mim E ver tudo o que vou trazer Ultrapassar os limites O desafio é pra si Se é seu Ultrapassar os limites É pra quem pode crer É pra quem pode ver mais além É pra quem pode ver mais além É pra quem pode ver mais além Ele é o Senhor Ele é o Senhor que restaura A comunhão É a comunhão É o que tem misericórdia Dá perdão Dá perdão E apanha os seus sorrinhos E os incertos Ele é quem faz Ele é quem faz No teu deserto Malancia Faz flotar da terra seca Fruto igual Ao quem ligado pelas águas Das chuvas Das chuvas Ao cheiro das águas Se faz tudo novo Das cinzas de novo Ressuscitam-se sonhos Ao cheiro das águas O que foi contado O chão foi deixado Que me levam para Onde o rio passar Trazendo vida Onde o rio passar Vai levar Águas antigas E tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Onde o rio passar Vai curar Dores secretas Onde o rio passar Vai saciar Uma deserta E tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Ele é quem faz Ele é quem faz Do teu deserto Manancia Faz brotar da terra seca Fruto igual Ao quem ligado pelas águas Águas das chuvas Águas das chuvas Ao cheiro das águas Se faz tudo novo O cheiro das águas O cheiro das águas O cheiro das águas Onde o rio passar 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 O que morre passar Onde o rio passar Amém.